Bom, galera, então estamos aqui de volta pra mais um episódio da nossa série aqui de um bloco do Minecraft Pixelmon. Mano, essa série é que vocês estão curtindo tanto, velho. Eu tô amando, amando, amando. E, pessoal, já vim aqui, então, no começo do vídeo pra falar uma coisa. Realmente, a gente não vai ter como evoluir o nosso Thor, o nosso Tepiga, na verdade. Porque vocês me falaram que ele tem que estar com a felicidade no máximo. E isso é bem de boa de conseguir, pessoal, tá? Não é difícil. Porém, pessoal, a gente precisa de uma Shine Stone. E se a gente for vir aqui no nosso baú, a gente não tem nem Stone, pessoal. Vou falar a verdade pra vocês. A gente não tem nada relacionado a Stone. Então, realmente, pessoal, a gente não vai conseguir, infelizmente, evoluir o nosso Togepi. Porém, mano, não tem problema. A gente já tem um timezinho bom aqui e a gente ainda vai abrir mais Duck Blocks. Que, mano, obviamente, deve que vai vir pokémons melhores ainda. Então, pessoal, como sempre, nossa sériezinha aqui, velho, bora começar já a quebrar esse bloquinho aqui do meio. Porque, pessoal, eu acho que no episódio de hoje a gente vai construir a nossa casa. Vocês mentiram bastante pra eu construir a minha casa. E mentira. Mentira! Mentira! Meu Deus do céu! Não, pera aí, pessoal. Esse daqui eu quero. Esse daqui eu quero. Pessoal, olha isso aqui, pessoal. Mano, um Aivetal, mano. Tá, pessoal, esse aqui eu quero muito. Este pokémon aqui é um dos meus lendários que eu mais quero, gente. Meu Deus! Tá, pera aí, ó. Ele não conseguiu acertar a gente. Mas a gente conseguiu acertar ele. Bem pouquinho, mas a gente conseguiu. Tá, pessoal, eu joguei minha última... Ah, ele já não veio na última Ultra Ball, velho. Beleza, ele derrotou todos os pokémons. Eu vou começar com o Dragonite. Eu vou mandar um Dragon Rush nele, velho. Tá, mano, eu consegui mandar dois Dragon Rush, então. Ok, tranquilo. Só que ele teria que errar um ataque em mim. Nice! Consegui, pessoal. Nice! Não, mano, não tem problema em me derrotar agora. Eu quero... Mano, até... Na verdade, eu quero até que ele me derrote. Pra mim jogar outro pokémon, velho. Jogar o nosso Actillery. Tá, vamos de novo, pessoal, mano. Ai, boa, pessoal. Boa. Vamos ver se ele vai vir agora. Ih, eu acho que veio! Nice, pessoal! Meu Deus! Pegamos, pegamos. Mano, meu Deus do céu, pessoal. A gente pegou um Aivetal. Mentira. Pessoal, pegamos o nosso primeiro lendário. Muito OP aqui, velho. Meu Deus, pegamos um Aivetal, velho. Mano, olha esse pokémon aqui, pessoal. Olha esse pokémon, mano. Meu Deus do céu, gente. Caraca, time. Pegamos um Aivetal então, gente. Oh my... Mano, pô. Pessoal, esse... Pessoal, mano. Esse vídeo aqui já merece você deixar o seu like só pra ele sair Aivetal que a gente capturou, velho. Meu Deus, mano. Pessoal, deixa o like aí. Bora tentar bater a meta de mil likes nesse episódio aqui, mano. Porque, mano, merece. Cara, eu tô até mais feliz aqui agora, velho. Agora sim o nosso time taupei, velho. Eu tinha falado que o nosso time tava bom já, mano. Só que agora ele tá melhor ainda, pô. Que isso? Ah, mano, que felicidade, velho. Na moral, mano, iniciei o episódio bemzão já. Mas, pessoal, fica até o final porque ainda não acabou. A gente tem muita coisa pra fazer nesse episódio aqui ainda. E, pessoal, um dos nossos objetivos no episódio de hoje é a gente construir a nossa casinha, gente. Como eu falei pra vocês no último episódio, eu quero muito começar a construir a nossa casa. E eu vou fazê-la aqui. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha feito essa mesma plataforma nesse lado aqui, pessoal. Só que eu tô pensando bem. E aqui vai ficar mais da hora. Então eu já quebrei lá, né? Já coloquei aqui naquele outro lugar ali de uma vez. Porém, como a gente perdeu um pouquinho de terra, a gente vai ter que pegar mais um pouquinho aqui pra colocar lá. E, pessoal, lembrando, eu não sou builder nem nada. Então, cara, a casa que eu vou construir provavelmente vai ficar bem feia, bem feia mesmo. Porém, cara, vai ser pelo menos uma casinha pra gente falar que a gente não fez nada, né, de moradia aqui nessa série. Porque eu tenho muito disso, pessoal. De começar uma série, não fazer nenhuma casa e já acabar ela, velho. Mano, não sei porquê, mas eu sei lá, pessoal. Eu não gosto muito de construir casa, não sei muito de construir casa. Então eu só vou deixando pra frente. Caraca, velho. Olha o que veio aqui, pessoal. Veio um... Que engasca, mano, mano. Pessoal, eu já quero testar a força do nosso... Do nosso Aivetal, mano. Deixa eu já vir aqui, então, com o nosso Aivetal, ó. E deixa eu testar um pouquinho a força dele. Ó, deixa eu dar um... Um Phantom Force. Vamos ver se o Phantom Force dá muito dano. Ah, não deu. Na verdade, eu errei o ataque. Mas, ó, conseguimos derrotar ele pelo menos. E vamos vir, então, aqui agora e já colocar essas terrinhas aqui, pessoal. Nice. E, mano, essa ele já tá ficando bem grandona, hein, velho. Olha isso aqui. Vou continuar... Opa, já veio, então, aqui uma Luck Block. Queria mesmo uma Luck Block. E vamos ver, pessoal. O que vai vir agora? E veio... Ó, um Piplup! Cara, eu lembro que no primeiro episódio, pessoal, pra quem não... Mano, pra quem não tá assistindo os episódios anteriores, velho, dessa série aqui, pessoal, assiste, por favor, mano, que essa série aqui, ela tá incrível, gente. Eu tô falando pra vocês que ela tá incrível e eu não tô mentindo. E, cara, pra quem viu o primeiro episódio, tem uma Luck, veio um Impolion, porém, ele acabou caindo no Void. Eu falei que eu queria capturar um Impolion, mano. Então, eu vou, sim, tentar capturar esse Piplup aqui. Pra quem sabe a gente conseguir, né, velho, fazer um Impolionzão. Olha, eu vou tacar até uma Ultra Ball nesse Pokémon aqui, pessoal. Porque, mano, pra quem viu, pessoal, um dos May Hunters que eu fiz aqui no canal, Basicamente, eu usei um Plimplup como inicial e, mano, eu amei o Pokémon e nice, ele veio. E, cara, por eu ter amado o Pokémon, eu quero muito ter mais Impolion ainda, né, nas nossas séries, pessoal. Porque, mano, eu acho, mano, eu curti demais. Eu curti muito, muito mesmo o Impolion, velho. Eu vou até trocar o Impolion, mano, pelo Oct... Não. Ah, eu vou trocar o Impolion pelo... É, eu vou trocar... Não, eu não sei. Na verdade, eu não sei, hein. Mano, eu vou trocar o Impolion pelo Suor, né, Pete? Mano, porque o Octilear, ele tá dando bastante dano também. Agora, então, sempre quando a gente for, né, velho, batalhar com algum Pokémon, eu vou tentar utilizar o nosso Plimplup pra ele já evoluir pra Impolion, mano. Provavelmente é level 36. Ó, mais um, então, e veio um Laundred, mano, né. É, mas também tá vindo muito bom, não, viu, cara. Tem umas Leckbrook bem muito bom, tem umas Leckbrook bem muito ruim. Ó, olha lá, uma Clay Fairy, mano. Pelo amor de Deus. Eu quero Pokémon bom, cara. Eu quero Pokémon lendário, Mewtwo. Pessoal, eu vou aproveitar, mano, que tá com muito Pokémon aqui, pessoal. Esses Pokémons, mano, tão me enchendo o saco já. Eu vou pegar o nosso Plimplup e já vou começar a dar uma evoluída nele aqui, velho. Tá com muito Pokémon, eu preciso, né, dar uma limpada na nossa ilha. Bom, só deu uma limpadinha, então, aqui na nossa ilha, mano. Ela já ficou... Só que já tá espanhando mais já, pessoal. Mas já ficou bem melhor do que tá, mano. Mano, de verdade, tava bem suportável ficar aqui, velho. Toda hora de chegar um Pokémon pra mim batalhar. Porém, mano, aí, ó. Ô, ô, mano, viu um Galidus, velho? Porém, cara, Galidus não seja o Pokémon que eu queira tanto, não, viu? Ó, meu Pokémon já ficou até level 23. Então, mano, agora eu já vou começar a evoluir ele de novo. Um Galidus level 50, deve que vai dar bastante SP pra gente, hein? Mais Pokébola aqui pra gente, nice. Mano, eu adoro quando vem esse baú aqui, velho. Porque, mano, esse baú com Pokébola é muito bom, velho. Não tem como. Mais um baú, nice, ó. Vai vir, então, agora, outra... Ô, mano, agora a gente tá ficando cheia de Pokébola já, hein? Quase um pack de Pokébola vermelha já, pessoal, nice. Tá, mais um Lucky Block e vai vir outro Merry, pô. É, como vocês sabem, eu gosto bastante desse Pokémon. Porém, pessoal, a gente já tem até um aqui, ó, Merry no PC. Então, mano, não tem nem porque eu capturar ele de novo. Ó, veio mais um e veio mais um das Skulls, Pokémon que eu não quero. Tá, mano, eu vou começar, então, pessoal. Agora que minha pá quebrou, vou começar a fazer nossos materiais agora só de ferro, gente. Pra ver se dura um pouquinho mais, velho. Porque, mano, tá muito difícil, cara, fazer os negócios durar aqui. Não tem nada durando. Ó, vou fazer agora as coisas de ferro, vai ser um pouquinho mais sábado também. Então, sempre quando uma ferramenta minha quebrar, eu vou lá e refaço, mano. Porque eu sou miserável, pô, já fiz a ferramenta, já gastei pedra, por que que eu vou coisar? Opa! Oh! Mamiliotik, mano. Pô, pessoal, esse Pokémon aqui, pelo que eu saiba, ele é bom, tá? Mano, pelo que eu saiba, esse Pokémon ali aqui, ele é bem daorinha. Então, cara, eu vou tentar capturar ele. Eu tô ligado que ele é de água, então eu joguei um Pokémon de fogo, realmente, pra não dar tanto dano nele. Porém, com o mesmo ataque de fogo, eu derrotei ele. É, pessoal, eu sou um mula. Mas tá, pessoal, eu acho que a gente conseguiu pegar bastante recursos já, mano. E a gente já pode começar, então, a construir nossa casa agora, velho. Ó, vem mais Pokébola aqui. Vou pegar essas madeirinhas também, pessoal, que isso aqui eu também vou utilizar pra construir nossa casa. E nice, quebrou também o nosso machado. Mano, deixa eu dar uma limpada aqui no meu inventário, velho, que tá muito, mano. Tá uma bagunça aqui, cara, na moral. E agora, é basicamente, pessoal, a gente fazer o seguinte, ó. Ó, pessoal, a minha casa, basicamente, eu quero que seja dessa madeira aqui, ó. Ou Alki Wood, tá vendo, ó? Essa madeira que fica aqui, ó. Ou Alki Wood Plants. Então, ó, eu vou tentar pegar todas as madeiras que estão aqui no meu baú, que são dessas. Que eu tenho certeza que eu tenho bastante, velho. É, realmente, eu tenho bastante delas mesmo. Pronto, pessoal, eu tenho bastante delas aqui e antes disso também eu vou fazer já meu machadinho de ferro aqui, mano. Que eu tenho certeza que eu vou precisar bastante disso aqui. Agora, pessoal, é basicamente a gente tentar construir nossa casa. O problema, pessoal, vai ser isso aqui, mano. Olha o tanto de Pokémon que tem no meu terreno, velho. Pelo amor de Deus, gente. É, pessoal, primeiramente eu vou ter que dar uma limpadinha antes da gente começar a construir, velho. Pronto, pessoal, agora sim, já acabei com todos os Pokémon que estavam aqui. E agora é o seguinte, gente. Eu tenho que fazer isso aqui, pessoal. Eu tenho que começar, então, a demarcar onde vai ficar a nossa casa. Bom, pessoal, eu queria que tivesse pelo menos um bloquinho aqui de distância. Então, sim, vai ficar mais ou menos aqui a nossa casinha, ó. E agora eu não sei se eu coloco um bloquinho aqui ou se eu já comer essa casa aqui, pessoal. Eu acho que eu vou ter que colocar aqui porque se eu colocar aqui vai ficar muito pequeno, né? Ah, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer do maiorzinho mesmo, pessoal. Pra gente ter um pouquinho mais de espaço na casa. Por mais que eu quero que seja uma casa pequena. Então, pelo menos um espaço que a gente vai ter. E aí, pessoal, então finalizei a casa aqui. E, gente, eu vou falar pra vocês. Ficou bem simples, mas ficou uma casa bem daorinha. Então, pessoal, em 3, 2, 1. Essa aqui, gente, é a nossa casa num bloco, pessoal. Mano, como eu falei, mano, não sou builder. Então, eu não vou construir uma casa muito bonita. Porém, mano, ficou uma casa bonitinha, vai falar que não, né? Tirei todas as baús ali, pessoal. Troquei tudo pra cá, ó. Organizei os baús todos direitinho, ó. Agora vocês estão vendo aqui. Tem muita coisa aqui, pessoal. E, velho, eu coloquei tudo aqui. Coloquei o PC. Coloquei, mano, eu coloquei tudo que eu podia. Gente, vou falar pra vocês, mano. Eu acho que essa casa aqui já tá muito, muito daorinha já pra gente. Porque, mano, a casa basicamente não é um lugar que a gente fica, né? Como a gente, mano, só mora em um bloco mesmo. Então, a gente só tem isso aqui pra andar mesmo. A gente não tem nem cama. Então, pessoal, a casa seria mais um lugar pra gente colocar baú e tudo mais. E foi isso mesmo que eu fiz, pessoal. Coloquei baú em tudo que eu pude aqui. E não tem uns espacinhos pra colocar mais baú, cara, se precisar. Mas, então, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui, velho. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Mano, hoje foi o episódio que a gente conseguiu, né, velho? Fazer a nossa casinha e também capturar um Ivertown, mano. Esse Pokémon que ele é incrível, velho. Olha isso. E, mano, caso você tenha gostado, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Bora tentar bater a meta de mil likes. E aí, gente, eu vou ficando por aqui, então. Obrigado por tudo. Valeu, falou, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, velho. Tchau!